A CIDADE NO BRASIL 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 Vem o fim, vem o fim, vem, vem, vem o fim. Libertinagem nunca foi liberdade, por isso a polícia está perdendo o seu lugar. A escritura Jesus Cristo está falando, que quem é sujo, não sujando, mas quem é limpo, limpo e mais. Vem o fim, vem o fim, vem, vem, vem o fim. Música Libertinagem nunca foi liberdade, por isso a polícia está perdendo o seu lugar. A escritura Jesus Cristo está falando, que quem é sujo, não sujando, mas quem é limpo, limpo e mais. Vem o fim, vem o fim, vem, vem o fim. Música 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 Música